Olá amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curte os nossos vídeos e nos siga nas principais redes sociais. Na videoaula de hoje, vamos fazer um bate-papo sobre um tema recorrente aqui no canal. Os alunos sempre me perguntam, Marcelo, terminei o curso de enfermagem. E agora? Geralmente, quando a gente termina o curso de enfermagem, estamos meio que às cegas, sem saber qual caminho seguir. Ou não nos sentimos seguros, em virtude das técnicas que foram mal abordadas em determinados cursos, o pouco tempo de atividade em laboratório, pouco tempo de atividade no campo de estágio. E essa falta de tempo, essa falta de experiência, às vezes nos deixa inseguro, até mesmo para poder realizar a atividade fim, que é a atividade assistencial enfermagem. Então, hoje eu vou dar para vocês umas dicas que eu usei na minha vida, assim que eu terminei minha vida acadêmica, e uso até hoje, e dou para os meus alunos, para os meus amigos, que sempre me questionam qual caminho seguir após a formação. Dica número 1. Estabeleça um foco. O que seria estabelecer um foco, Marcelo? Na verdade, quando você estiver nos últimos meses da sua graduação, da sua formação técnica em enfermagem, você precisa já ter noção do que você vai querer seguir para a sua vida. Qual caminho você vai seguir na sua carreira profissional? Ah, mas isso é muito subjetivo, Marcelo. Realmente, você tem razão. É subjetivo. Mas se você já tem um plano traçado, a sua especialização, o lato senso, estrito senso, o seu curso, o seu treinamento específico, o seu curso de aprimoramento, o seu curso de extensão, vai ser focado, vai ser norteado pela sua predileção. Nunca se esqueça. Você precisa respeitar a sua vocação profissional. O que seria isso, Marcelo? Não adianta o indivíduo formado, que tem aversão a trabalhar com pacientes com câncer, pacientes terminais, e o indivíduo vai fazer uma especialização em oncologia. Ou o cara que não consegue trabalhar com criança. Ou o cara que não consegue trabalhar em ambientes fechados. Vai trabalhar em terapia intensiva e o TI neonatal. Você vai sofrer e vai fazer com que os seus pacientes sofram, porque você não vai ter qualidade no serviço. Você não vai estar fazendo a coisa com prazer. Então, sugiro que você, quando estabelecer um foco, respeite a sua vocação, a sua predileção, o seu talento para desenvolver determinada atividade. As atividades das ciências da saúde, das atividades biomédicas, elas têm os conhecimentos que são muito dinâmicos. Eles mudam diuturnamente. Então, nesse exato momento, o que era técnica inovadora ontem, já se tornou obsoleto amanhã. Então, você precisa entender o seguinte, que a continuidade na preparação do seu estudo vai te garantir sucesso. Você precisa estar sempre antenado às inovações tecnológicas. Você precisa estar sempre se atualizando. Então, estudar sempre. Você precisa estar sempre se capacitando, adquirindo competências técnicas para desenvolver bem o seu trabalho enquanto profissional de saúde. Onde e como conseguir o meu primeiro emprego na enfermagem? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque ela vai trabalhar com outros itens que nós já falamos, em relação ao foco que você vai escolher para a sua vida profissional e a continuidade da sua formação, a busca incessante das competências técnicas na sua área. Então, quando você estabelece o foco, quando você continua estudando, a busca, a obtenção da sua primeira oportunidade como profissional fica mais facilitada. Mais facilitada. Não é fácil. Por quê? Hoje em dia, a gente trabalha com paradigma, com itens divergentes. As empresas oferecem vagas de emprego, mas exigem experiência. E como o cara recém-formado, que não tem experiência profissional, somente a experiência acadêmica, ele vai conseguir desenvolver sua atividade ou se adequar àquela vaga oferecida. Eu sugiro que vocês busquem a colocação no mercado público, ou seja, no serviço público oferecido, é onde se paga mais, onde se tem um maior número de vagas. Entendemos que o país passa, atravessa por situação sócio-econômica e política diferenciada, mas você precisa ter foco nisso. Mas não deixe de lado a iniciativa privada, porque eu sempre falo com os meus alunos. O que você vê na iniciativa privada, nos hospitais privados, talvez você nunca vá ter contato com o serviço público. Tecnologias diferenciadas, o salário agregado, que ele é muito além do que está na carteira de trabalho, além dos cursos de capacitação e treinamentos que são contínuos. E a facilidade e a oportunidade de você ter acesso a tecnologias inovadoras no tratamento da saúde. Que, repito, nem todo hospital vai te apresentar a logística adequada para o trabalho. Então, a iniciativa privada ainda é uma boa área para você buscar a sua primeira oportunidade de emprego. Então, algumas instituições preferem profissionais recém-formados, porque você vai vir uma folha em branco. E aí ele vai fazer a impressão da filosofia institucional. Ele vai adequar vocês aos padrões que a instituição prima como qualidade, como diretriz comportamental do profissional. Então, Marcelo, e agora em relação ao salário, aos proventos? Eu estabeleci o foco, conforme você me disse, continuei minha formação acadêmica, obtive o meu primeiro emprego. E quanto eu vou receber esse primeiro emprego? Eu vou conseguir repor todo investimento que eu fiz ao longo de cinco anos de formação de dinheiro superior, mais a minha especialização, Instituto Centro, Lato Censo, mais a minha formação técnico em enfermagem. Eu vou conseguir obter um retorno financeiro imediato. Em relação ao salário, você precisa conhecer a legislação do seu estado, do seu município, que vai regulamentar, que vai determinar, que vai dispor sobre o piso salarial para a sua categoria profissional. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a Lei 69.8.3 de 2015, que estabelece padrões para remuneração de enfermeiros, técnicos e auxiliares em enfermagem. Cada estado, cada município, ele trabalha com uma legislação específica. Para fechar, eu vou dar uma dica aqui, respondendo aos meus alunos, Sara e Matheus Moreno. Marcelo, qual área eu escolho para fazer a minha capacitação? Terminei meu curso de enfermagem, que expõe qual área, quero fazer um curso de quê? Eu vou dar uma dica para vocês de ordem pessoal. Profissionais que atuam no serviço de urgência e emergência, terapia intensiva, hemodiálise e centro cirúrgico, são os profissionais que têm mais acesso a pacientes com comprometimentos maiores, mais graves do que o quadro clínico. E, por isso, há uma maior complexidade da assistência. Paralelo a isso, você entenda o seguinte, se você tem como objetivo-alvo, como objeto-alvo do seu serviço, do seu trabalho, um paciente grave, você precisa estudar mais, conhecer mais de patologias, mais de medicamentos, mais de técnicas enfermárias. Então, subentende-se que esse profissional está mais qualificado, mais capacitado. Então, indo nesse raciocínio, se eu fosse orientá-los a buscarem uma formação, urgência e emergência, terapia intensiva, a gente pode escolher o tênis natal, o pediátrico, o adulto, de acordo com a sua vocação profissional e a sua predileção. Depois, centro cirúrgico, instrumentação cirúrgica e depois, diálise, que é uma área muito boa também. E não se esqueça, mesmo você que trabalha em serviço domiciliar em home care, você precisa ter um bom leque de conhecimento acerca de N fatores, porque você vai estar sozinho na casa do paciente com o paciente. Em qualquer eventualidade, você é a primeira linha de ataque e defesa à situação clínica alterada no paciente. Eu, enquanto profissional da área, professor, oriento que vocês busquem essas informações adicionais no currículo de vocês. A você que assistiu o vídeo até o final, agradeço imensamente a sua presença. A você que está aqui, não é inscrito, te convido, venha, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e nos sigam nas principais redes sociais para que vocês recebam em primeira mão toda e qualquer atualização no canal. Mais uma vez, um forte abraço a todos, parabenizo ao canal, a vocês, pelos inscritos, já passamos de 1.800 inscritos no canal, são 1.800 pessoas que param para ouvir toda vez que nós falamos, então agradeço imensamente a vocês, um forte abraço, até a próxima, tchau!